Desde quando eu te vi Sorrindo a tua voz Chego a não crer, a me surpreender feliz Sorrindo Estrela singular Da luz do amor nascida Anticlipse lunar da minha vida A cada passo teu Segue meu coração Por entre os móveis, calçadas, parques e avenidas Viva cada instante, viva cada momento Proteja da razão teus sentimentos Tente ser feliz enquanto a tristeza estiver distraída Ponte comigo a cada segundo dessa vida E o tempo vai passar Ao longo dessa estrada Novas histórias lhe serão então contadas E você vai crescer Sonhar, sorrir, sofrer Entre vilões, moinhos, dragões e poucas fadas Viva cada instante, viva cada momento Proteja da razão teus sentimentos Tente ser feliz Tente ser feliz enquanto a tristeza estiver distraída Conte comigo a cada segundo dessa vida Eu tenho tanto pra lhe falar Eu tenho tanto pra lhe falar Como é grande o meu amor por você Não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Não é maior que o meu amor Nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho o amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você